O gosto que eu tinha de ir buscar meu mestre, o prazer que eu tinha de ir buscar meu mestre, levar ele para a academia e aprender com ele. Eu falo para todo mundo, isso foi minha faculdade. Eu não paguei um centavo de tudo que eu aprendi. Então eu tinha que fazer o mínimo de retribuir. E hoje em dia não existe mais isso. E quanto tempo vocês ficaram juntos, o Marcelo teve em São Paulo? O Marcelo chegou em 86. 86? É, foi quando eu conheci o Marcelo no campeonato que o Laje me levou. Então o Marcelo chegou lá, cara, a hora que o Marcelo entrou ele, o seu Flávio e a esposa do seu Flávio. Parecia o Deus, né, cara? Eu não sabia quem era. Aí o Marcelo lutou a categoria, arregaçou todo mundo. Aí o Marcelo falou, o Roberto Laje falou, ó, quem quiser dar um treino com ele agora, pode ir, eu levantei o dedo. Aí eu fui lá, o Marcelo muito maior do que eu. Aí o Marcelo começou de pé e eu falei, putz, vamos para o chão, né? Aí ele falou, não, não. Vamos começar de pé. Eu falei, você tem certeza? Aí ele não sabia quem eu era, né? Aí ele falou, não, vamos começar de pé. Aí eu fui dele, uma queda. Mas aquela que se rodopia lá em cima e joga e bum, todo mundo uau. Eu falei, acho que eu fiz alguma coisa errada. Marcelo levantou, meu irmão, que coisa linda que tu tens. Me mostra essa porra. Aí eu fui e mostrei que era demais. Você lembra que queda, Renan? Você lembra que queda? E o Koto Moinagui, eu era especialista. Mas caiu bonito, cara. Aí, suave, foi de novo de pé, aí tentou me jogar. Aí ele me puxou para a guarda, cara. Aí eu não sabia onde eu estava mais. Aí eu devo ter batido umas 30 vezes, para mais, em dois minutos. Foi aí que eu falei para ele, segunda-feira eu estou na sua academia. Ele falou, vamos lá, lá na companhia atlética. Foi aí que eu comecei a treinar com ele. E o teu irmão, o teu irmão, onde foi? Não, o meu irmão, que sempre falou do Marcelo Bering para mim. Meu irmão trabalhava com o Marcelo Bering na treino em clube. Na Teodoro Sampaio. Quando o Marcelo foi para São Paulo, o Marcelo começou a dar aula na treino em clube. Eu ia para a companhia atlética. Aí parece que o teu irmão falou assim, tem um cara aqui que eu não consigo com ele. E eu treinava pesado, eu falava, um dia eu vou bater nele, me leva que um dia eu vou bater nele. E nunca calhou. Aí no dia do campeonato que eu fui saber, depois que eu fui saber quem era o Marcelo Bering. Aí eu cheguei em casa, falei para o meu irmão, cara, tomei um pau, Márcio. Meu irmão, sempre te falei dele, pô. Estou treinando com ele faz tempo, já te falei. Aí nesse tempo, meu irmão foi embora para os Estados Unidos e eu fui treinar com o Marcelo. Foi aí que eu comecei a treinar com o Marcelo. Fernando, como é que era, você que já, óbvio, já era um atleta de alto rendimento no judô, como é que foi essa adaptação aí, cara, para esse universo do jiu-jitsu? Agora falando tecnicamente aí, qual que foi a sua maior dificuldade? O que você conseguiu aproveitar do neoazá? Lógico, tem muita coisa, mas como é que foi essa... É, eu acho que aprender a não dar as costas, né, como defesa, no judô a gente se depende dando as costas. E na luta olímpica também. Então qualquer posição de perigo você bota a cara no chão. E essa adaptação foi difícil até aprender. E hoje em dia, até hoje, né, você vê que todo lutador de jiu-jitsu, de judô, que miga para o jiu-jitsu, é muito bom por cima e existe uma deficiência por baixo. Continua essa porcaria. Minha guarda continua ruim. Minha guarda continua de faixa azul. Daí eu não vou passar. Que mentira, né? Que mentira. Agora velho ainda, bicho, piorou. Mas eu acho que essa questão, principalmente da regra, né? É. Você acaba automatizando essa defesa que você falou, né? É, e outra coisa é o tempo que você passa lutando no chão. Isso, para mim, era como se alguém estivesse me enfiando a cabeça embaixo d'água e me sufocando. Porque no judô você passa 10, 15 segundos e levanta. Aí você já está respirando. No jiu-jitsu, né, você dá as costas. Você vai passar 5, 6, 7, até 10 minutos ali, né? Então isso, para mim, foi... Foi uma agonia. Ô, Fernando, nos campeonatos aí, nas lutas que você pegava com o pessoal do jiu-jitsu, você chapava os caras no chão, sem dó, né? É, então, isso aí, isso era a minha vantagem, né? Porque era novinho, levinho, muito rápido e não dava tempo para os caras, né? É assim, né? Hoje em dia o jiu-jitsu tem uma preparação física muito boa. Hoje em dia eles são atletas. Quando eu comecei, não existiam atletas do jiu-jitsu. O jiu-jitsu tinha uma outra batida, era uma outra pegada. Lento, suave, né? Aquela coisa bem bonita. E eu vinha de duas modalidades que já estavam... Em alto rendimento, né? Em alto rendimento, isso. Nível internacional e tudo mais, né? É, então, quando começou a existir essa migração de judô para o jiu-jitsu, a gente ia de faixa branca lutar a campeonato de jiu-jitsu. Foi aí que começou a regra de quem era a faixa preta de judô tinha que entrar no mínimo na faixa roxa de jiu-jitsu. Foi a primeira regra que mudou. Fernandinho, de pé também não fazia a menor diferença, né? Eu não acredito que um cara faixa roxa vai conseguir evitar a queda de um judoka desse nível, né? Então, mas o negócio é machucar, lesionar o faixa branca e o faixa azul. Que tem muito menos preparo. Por exemplo, existe a regra aqui que se você for divisão, primeira divisão de wrestling, você não pode lutar, acho que de faixa branca. Tem que entrar no mínimo de faixa azul. Porque é uma discrepância. É. Vai esmagar os caras, tá louco? Exatamente. Não, e em relação à queda, né? É. Imagina se meter um suplê num cara, num faixa azul. Pata o cara, né? Quebra o pescoço do cara, então. Por isso que essa regra foi adotada. Mas, então voltando à pergunta, chapou vários no chão, então. Vários, vários. Fala pessoal, meu nome é Fábio Kutakal, sou professor de jiu-jitsu, pesquisador da história do jiu-jitsu, vale tudo MMA, e também dirigi vários documentários sobre esse tema. Estou aqui para convidar vocês para participar do meu curso da história do jiu-jitsu e MMA. Você que é fã de artes marciais, é praticante e acha que é muito mais importante os aspectos filosóficos de transformação que a arte marcial pode trazer, esse curso é ideal para você. Entre em contato que eu tenho certeza que esse curso vai ajudar você a se transformar num artista marcial muito mais completo. Fábio Kutakal Fábio Kutakal Fábio Kutakal Fábio Kutakal Fábio Kutakal Fábio Kutakal Fábio Kutakal